Música Atenção Cranzebeck, Cranzebeck meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria Música Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu me viro as cabritas As cabritas tem seios, que alimentam os seus descendentes No mundo animal, existe muita putaria Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias Eles ficam grudados, igual se amando em pela luz do dia Os animais, tem uns bichos interessantes Imaginem só como é, o sexo dos elefantes E os cabelos, que tem as bolas em cima das costas E as farinhas, que por onde passam, deixam o rastro de costas Música As tombas quando voam, por incrível que pareça Ficam sobrevoar, ficam sobrevoando, com seu cu admirando Em nossas cabeças Daí vem a rachada De sua vasucana Já tem bomba, comida, laser O tiro sai sempre fatal Totalmente milterro As baleias no oceano Nadando com graça Fugindo da caça Dos homens humanos O homem é fórmico Eu, a tabaleia que não chifra é fiel Os animais, tem uns bichos interessantes Imaginem só como é, o sexo dos elefantes E os cabelos que têm as colas em cima das costas E as vaquias que por onde passam deixam o rastro de bosta Os animais têm os pinhos e têm elefante Imagine o tamanho que é o pincho de um elefante E os cabelos que têm as colas em cima das costas E as vaquias que por onde passam deixam o rastro de bosta Raios! Ficou voltado por uma tal suruba Não pude ir, Maria foi do meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passar a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Oh, Manuel, olha aqui como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tenta minha, um negão, um arrancão E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão do que dois no sutiã Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passar a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Bado, bá Bado, bá Oh, Maria, se a suruba me assita Olha, vinta, olha, vinta, olha, vinta Então vou fazer amor com uma cabrita Olha, vinta, olha, vinta, olha, vinta Mas Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, olha, vinta, olha, vinta Manuel, que na cabeça tem que se tica Larga de putaria e vai cortar na podaria Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre, rei de suruba Já me passar a mão na bunda E ainda não comi ninguém Eu, 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 a Maria se deu mal Vamos lá Ei, creio Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelo boteco bebendo Arrumando confusão Você é muito fogosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Tão os pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Sou um homem reconformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale a atenção E na cama quando me inflama Por outro nome me chama Mas nem faço explicação O meu nome é Dejaí Fácil de confundir Com João do Caminhão Vejam só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos Um pro outro Ela é uma vaca Eu sou um touro E na cama quando me inflama Por outro nome me chama Mas nem faço explicação Não, o meu nome é Dejaí Fácil de confundir Com João do Caminhão Vejam só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos Um pro outro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro Uma vaca Um mamute pequenino Queria voar Tentava e tentava E não podia voar Uma pombinha Sua amiga Tentou ajudar E no quinto andar Fez ele pular O que aconteceu? Merda Um mamute Virou merda Merda Um mamute Virou merda Um mamute Pequenino Queria fumar Tentava e tentava Tentava e tentava E não podia fumar Um cachorro Seu amigo Tentou ajudar E quinhentos cigarrinhos Fez ele fumar O que aconteceu? O que aconteceu? Câncer O mamute Teve câncer Câncer O mamute Teve câncer Câncer Um mamute Um mamute Pequenino Queria beber Tentava e tentava E não podia beber Um urso Um urso Seu amigo Tentou resolver Seis litros De uísque Fez ele beber O que aconteceu? Cirrose Cirrose Num mamute Deu cirrose Cirrose Num mamute Deu cirrose Um mamute Pequenino Queria transar Tentava e tentava E não podia transar Um jeque Seu amigo Tentou ajudar E com cem prostitutas Fez ele transar O que aconteceu? Aids O mamute Pegou Aids Aids O mamute Pegou Aids Um mamute Pequenino Queria se drogar Tentava e tentava E não podia se drogar Um gato Seu amigo Tentou ajudar E cinquenta carreirinhas Fez ele cheirar O que aconteceu? Overdose Um mamute com overdose 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 Um mamute com overdose E agora? O que aconteceu? Achei a cor Morreu Morreu O mamute Morreu 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 O mamute E se for eu Atenção, atenção, cruzebeck Um, dois, três, vai! Mina Seus cabelos é da hora Seu meu velho me olhou Meu docinho de coco Tá me deixando doce E a Brasília varada Tá me bota na merda Pra muita gente se amar Aonde? Será que eu me enxamei? Foi você minha pintura Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Você é meu chuchuzinho Music Is very good Mas comigo Ela não quer se casar A Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar A Brasília amarela Seja um chaba desgraçada Não quer compartilhar A Brasília amarela É Letra gaúcha Um chumar do galígia Regulado de milhos Ok Você me deixa doidão Meu docinho de coco Music Israel e Porreta O Paraguai, ela não quis viajar O Paraguai, ela não quis viajar O Paraguai, ela não quis viajar Comprei um revólver, uma calça ferruz, ela não quer usar O Paraguai, não sei o que faço Pra essa mulher eu conquistar o poder O Paraguai, ela não quis viajar O Paraguai, ela não quis viajar O Paraguai, ela não quis viajar Você me deixa doidão Meu chuchuzinho Óias Não, 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 não Eu tenho a ordem Uuuu Valeu, galera E até a próxima, se Deus quiser Valeu, obrigado E até a próxima 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 E aí 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 E aí